Bom, não existe iniciar sem conhecimento. É por isso que 90% da galera não consegue fazer a coisa acontecer. E parte desses 90% depois fala que empreender não é aquilo tudo que a galera fala. Fica mais difícil ainda de ser aquilo tudo que a galera fala se entrar sem conhecimento. Não existe. Não adianta você aprender a fazer algo, um ofício ou um serviço, ter um produto para oferecer para alguém, se você não sabe como fazer a coisa acontecer. Você primeiro precisa adquirir conhecimento. Não é apenas em ter um produto ou ter um ofício, um serviço, não. É adquirir conhecimento em venda, em gestão, em gestão das emoções aqui dentro, em precificar, em dizer não. Tem várias, em relacionamento e por aí vai. Tem que adquirir conhecimento. Essa ideia de começar sem conhecimento é desespero. E o desespero é a pior maneira de se começar alguma coisa. Se você puder, comece pelo conhecimento. Bom, pelo que eu vi, o que você escreveu cortou aqui. Mas pelo que eu entendi da parte que foi escrita, disciplina e autorresponsabilidade ajuda muito, tá? Mas não te leva sem uma outra quantidade de elementos necessários na vida de quem quer alcançar prosperidade, quem quer alcançar qualidade de vida, quem quer alcançar resultado, enfim. Tem vários outros fatores que levam as pessoas a alcançar isso. Qualquer dia eu trago esses fatores para que você comece a aplicar. Mas já é um avanço, já é muita coisa você ter disciplina e autorresponsabilidade. Respeito o máximo pela tropa de Lauro de Freitas. Adoro o povo baiano. Sempre fui muito bem recebido por aí. Nunca vou me esquecer de ter a ponte nova lotada para me assistir no Dia da Consciência Negro. Isso é um marco na minha caminhada. Está no meu segundo livro, inclusive. Mas falando da sua resposta, da sua pergunta propriamente dita, caso queira iniciar uma conversa para que eu vá a Lauro de Freitas, procure essa aqui, Marisa. É com ela que você vai fazer essa discussão. Visão, hein? Fui. Explicar uma coisa. Não tem problema nenhum em dever. Crédito, empréstimo, essas coisas fazem parte do mundo da vida adulta. Inclusive do mundo dos negócios. Faz parte. Muita gente pega crédito para começar, pega crédito para renovar, pega crédito para ampliar. Pega crédito. Isso faz parte. O que não dá é para você não pagar quem você deve querer prosperar na sua vida, inclusive de querer que quem te deve te pague. Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou abrir uma barbearia, pego 100 mil com o banco para abrir a barbearia. Comprar o melhor espelho, a melhor cadeira, a melhor localização, o lugar, a melhor loja, fazer a melhor reforma, enfim, em todos os sentidos. E aí eu deixo de pagar porque na minha visão o banco tem dinheiro. E aí vem meus clientes que estão me devendo e eu acho que eles são obrigados a me pagar. Não, mas tem que me pagar porque está devendo, está devendo. Tá, mas e aí? Eu não vou pagar o banco porque o banco tem dinheiro e quero que o outro me pague. Aí não tem como, né? Então, dívida faz parte do mundo de vida adulta. Desde que as dívidas que você esteja fazendo, você tenha como cumprir. Porque se não cumprir o combinado, aí fica pesado para todo mundo. Inteligência emocional é cartilho obrigatória na vida de qualquer pessoa que quer ter paz. Nem vou falar ter dinheiro, negócio prosperando, nada. É ter paz. Você não consegue sequer ter paz na vida mais humilde do planeta se você tiver inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é obrigatória. Não interessa qual é a dificuldade de alcançá-la. Não interessa quão complexo seja. Não interessa quão difícil seja acessar essas informações. Ela é obrigatória na vida de quem quer ter paz. Simples assim. Em todo sentido. Isso vai desde a paz de espírito lá no seu canto, seja mais humilde possível. Até alcançar o extraordinário. E ter de que a coisa não flui. E você ter que ter inteligência para entender que é isso mesmo e seguir. Sem inteligência emocional, sem chance. Por mais duro que seja essa verdade, eu preciso te dizer aqui, tá? Sabe qual é o nosso problema quanto ser humano? É que nós insistimos em ficar ao lado daqueles que não nos ajudam, que não nos apoiam. Isso é cruel para a nossa caminhada. Porque o nosso tempo está passando, né? Quando a gente identifica que o outro não nos apoia, o problema no primeiro momento é deles. Quando a gente insiste em permanecer ao lado desse, mesmo sem o apoio, aí o problema passa a ser nosso, porque aí houve uma aceitação, né? Você tem a vida que tolera. E é duro essa verdade. Mas o problema é que, mesmo sendo duro, mesmo sendo cruel, é verdade. Analise isso. Você tem a vida que tolera. Leve essa para a sua vida, tá? Não só você, como todos os demais. Não mais Deus está vendo a sua luta. Esse é o desafio. Só para fazer um complemento na resposta anterior aí. É muito importante a galera ter essa noção, né? Nós temos a vida que toleramos. E a falta de apoio tolerada deixa de ter problema com quem não apoiou. E esse problema passa para as nossas mãos. É muito importante você ter essa noção. Cada um de nós temos a vida que tolera. Não deixe de analisar as coisas por esse ponto de vista. Que é só o meu ponto de vista. Eu sempre gosto de falar sobre o ponto de vista, dizendo que um ponto de vista não é uma verdade absoluta. É um ponto de vista de quem está colocando aquilo. Pode ter vários outros pontos sobre aquela mesma visão. Mas, na minha opinião, cada um tem a vida que tolera. Cuidado com o que você tolera. Qual é o seu perfil para ver a sua idade, para ver se você vai recomeçar ou recomeçar? Identifiquei que você tem entre 25 e 30 e poucos anos de idade pela única foto que eu encontrei, se não me engano, no terceiro post da sua página. Então, não é mais começo. Começo é só a primeira tentativa, a primeira empreitada de trabalho. Lá no início da caminhada, aquela foi o começo. Fora daquela, é recomeço e não é mais do zero. É das tentativas anteriores. De frustrações ou de conhecimentos adquiridos nas tentativas anteriores. De um propósito identificado, uma vontade de mudar de vida. É por aí. Então, não é mais começo. É recomeço e não é do zero. Outra coisa é que não é o produto que vai fazer você alcançar. É a sua entrega. É você. É como você faz, com qual garfo, com qual determinação, com qual conhecimento, com qual nível de vontade. Não sei se daqui a 10 anos você vai estar vendendo trufa, então não dá para te falar. Dá para ganhar dinheiro vendendo trufa. A lei Costa começou de porta em porta, hoje é dona da Cacau Show. Mas é porque ele sabe vender e sabe se relacionar, sabe fazer as outras coisas da parada. Então, não é o produto. É como você lida com esse produto e com o universo das vendas em todos os sentidos. Não está só na trufa. Mega normal. Estabilidade não existe. É por isso que nós falamos tanto da importância da gestão das emoções. Vai ter período que você não vai vender. você simplesmente não vai vender, não vai acontecer. E está tudo certo. Agora, como a sua mente está organizada para entender esse período, aí sim é que vai fazer a diferença. Com qual sede você vai tentar novamente vender, como você vai estudar o período que você vendeu, com qual tranquilidade você faz isso, aí que está a diferença. Está tudo certo em vender muito no início, depois a venda cair, depois subir. Então, é assim que funciona. Isso é do mundo dos negócios mesmo. Não tem ninguém que está assim o tempo todo, a vida toda não existe. É isso aqui mesmo, tá? De repente faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, vem cá, faz isso. É assim mesmo que funciona. Agora, aqui dentro, tem que ser sempre assim. Pegou? Deixa eu te contar uma coisa aqui. A libertação, ela é um negócio mais complicado do que se imagina. A primeira coisa que você tem que entender é se CLT é prisão. É a primeira coisa que você tem que entender. Cuidado com essa concepção. Para mim, não é. Se te faz comer do suor do seu rosto, se aquilo que tem dentro da sua casa, se o que você veste, a sua maneira de transitar, o smartphone que você fez, essa pergunta aqui, que você criou o seu Instagram, se tudo isso vem do dinheiro dessa CLT que você chama de prisão, a sua concepção de prisão está equivocada. Você tem todo o direito do planeta em querer melhorar. Mas não chame algo de prisão que te oportuniza com medo do suor do seu rosto. Começa daí. A segunda coisa que você tem que entender é que não dá para alcançar essa liberdade dessa maneira aí. Eu vou responder, vou concluir essa resposta no próximo stories, porque o tempo limite aqui não vai me permitir fazer de maneira coesa do que eu quero fazer. Então, eu vou concluir no próximo. As pessoas têm a seguinte visão, que para mim é um erro. Olha, eu trabalho na CLT, então vou dar o meu melhor aqui e nas horas vagas eu vou empreender para eu me libertar. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Se você não buscar conhecimento nas horas vagas para se tornar uma pessoa melhor e mais qualificada, você não consegue nem estar nessa CLT, nem consegue a tal liberdade que você acredita que virá pelo empreendedorismo e corre-se o risco de você perder nos dois. Isso se não perder também a família por não ter reservado o tempo da família. E aí você perde para tudo enquanto é frente. O segredo é, quando eu estou trabalhando, eu me qualifico nas horas vagas para que eu melhore a mim mesmo e passe a ter mais recursos para atuar em qualquer área que eu queira atuar. Esse negócio de ficar jogando nas onze o tempo todo, uma hora essa conta chega. Pega essa visão. Eu acho muito louco o pensamento da galera que, sei lá, eu estou trabalhando na CLT, no concurso, e aí nas horas vagas eu empreendo. Tá, mas quando você se prepara, quando você se capacita, quando você busca qualificação, será que o seu problema de fato está na CLT? Será que o seu problema de fato está nesse corporativo que você acredita que seja prisão? Será que não dá de fato para melhorar ali mesmo? Não? Para entrar limpando o chão? Aí você descobre que tem alguém aqui que é encarregado. Eu tenho que descobrir como eu faço para ser encarregado. E vai estudar isso, vai fazer um concurso para isso, vai tentar se qualificar, vai se relacionar melhor com o dono, se relacionar melhor com as pessoas que estão ali dentro. Será que não tem esse problema no meio do caminho? Será que não seria melhor fazer tudo isso ao invés de querer trabalhar aqui 12 horas, empreender ali 6 horas? Está faltando qualidade, está faltando estratégia. É o post que eu fiz hoje. Sem estratégia, vai ser só um esforçado, sem resultado. Pega essa visão, hein? Não tem limitação sem estratégia, sem planejamento, sem plano de ação, não. Seja lá qual for a sua profissão, ela é venda. Por mais que você não consiga enxergar isso, ou ver isso, ou aceitar isso. Deixa eu te contar uma parada com um segredo. Eles te vendem o parto que te trouxe ao mundo, eles te vendem a vida toda, em qualquer área da sua vida, e depois eles te vendem o seu sepultamento. É tudo venda. Do momento que você chegou aqui até a sua partida, é tudo venda. Quanto mais rápido você conseguir entender e aceitar isso, mais você busca aprender sobre vendas para vender mais e para ser o melhor cliente na hora de comprar. Porque está todo mundo te vendendo e você está vendendo o tempo todo. Essa é a visão, leva para a vida, tá? Te vendem do parto ao velório. Acorda. Bom, ter sua história imortalizada na maior festa popular do planeta é algo que é só vivendo mesmo para sentir. As pessoas que estavam ali próximas a mim, conseguiram perceber isso. Estavam visivelmente emocionados não apenas por mim, por minha família, por tudo aquilo que me cerca, mas quanto pelo grito que eu me transformei de que é possível alcançar o extraordinário, independente da condição que você veio, da condição que você está hoje. É possível. É muito difícil, mas é possível. E é possível alcançar tanto o extraordinário que um dia sua história pode ser contada na maior festa popular do planeta, que é a Marquê de Sapucaí. Foi uma alegria imensa se vou eu ser grato à vida, à inocência, por ter feito isso. Eu fui para o informal por falta de oportunidade. A margem da sociedade, mas se deixaram ir vender, na luta desigual, mostro minha qualidade, palestro na universidade e viram o dono de TV. Cara, eu estou respondendo as perguntas aqui, estou ouvindo o barulho da chuva. Vocês conseguem ouvir daí? Deixa eu ver se dá para eu mostrar para vocês o que é a parte de cima. Ih, nem dá para ver lá, está tudo claro. Não dá para ver nem o criador. Ué, jogador, está atrás das nuvens. Estou vendo ele não, mas está ali. Ele está presente. Está chovendo. Esse barulho que vocês estão vendo ao fundo é a chuva caindo aqui. Rio de Janeiro em chuva. Não vou te iludir não, tá? A selva é tensa. O que você chamou de rua, eu chamo de selva. É tensão, é selva. É um engolindo o outro toda hora. Dá para fazer a coisa acontecer, mas não vai achando que vai ser fácil, não. Se você tiver qualquer uma outra possibilidade menos tensa, abraça. Agora, quer encarar a tensão? Dá para fazer a coisa acontecer. Vá com planejamento, estratégia, não vai de qualquer jeito, não. E a sua maior missão, depois de ter coragem de descer para a pista, é desenvolver um plano para sair dela no menor tempo possível. Eu vejo um monte de gente vendendo na rua aí, e só aqui gravando, e na rua gravando, não, não, não. A rua é tensa. Eu fui porque eu não tinha outra opção naquele momento. A ideia é desenvolver um plano para deixar a rua. Se necessário for, a gente volta. A gente refaz o percurso. A gente é resiliente, se adapta. Mas é tenso. Por opção, se tiver outras opções, trilha. Só me diz. Quem pode te dar essa resposta é o seu público-alvo. Se eu tentar te dar uma resposta apurada do que é o melhor aí, sem conhecer a sua expertise em venda, o seu público-alvo, o seu nível de relacionamento, a sua pesquisa, se você fez ou se você não fez, não é pesquisa. Se eu te falar aqui que é melhor você ir de porta em porta ou que é melhor você abrir uma loja, eu seria um palpiteiro me considerando especialista. É necessário conhecer aí a área de atuação, o local, o público, as possibilidades, as pesquisas. É necessário ir nesse lugar para ter esse nível de resposta. Então só você, juntamente com o seu público-alvo, no lugar com onde você quer atuar, vai adquirir essa resposta. Só vou te dizer uma coisa. Não desiste, não. Independente se é loja física ou porta em porta, vá para cima. Só mais você. Desenvolva uma estratégia, um planejamento, faça acontecer e alcança o seu extraordinário. Deus está te vendo. Sozinho, você não consegue o extraordinário. Não é você que eu estou falando que fez a pergunta. Não é qualquer pessoa. Nós até conseguimos alcançar resultado, tá? Conseguimos ir até um determinado degrau. Mas a partir do momento que eu tenho que cortar o cabelo, que eu tenho que atender o cara que chegou para cortar o cabelo, que eu tenho que atender o cara que chegou para tentar vender o produto, que eu tenho que desenvolver o planejamento ali da empresa, que eu tenho que ser a pessoa que foi o financeiro, que eu tenho que, enquanto não tem um cliente na cadeira, que eu tenho que sair para ir na lotérica do lado para pagar um bolete e não sei o quê, que eu tenho que comprar material. Aí estou embolando. Eu paro em determinado degrau e começo a ficar cansativo demais fazer aquilo. Só se alcança extraordinário em equipe. Ou você tem um financeiro ou alguém de contabilidade para fazer essa coisa acontecer para você, ou você contrata um profissional para cortar o cabelo e vai ser você, essa pessoa. Mas fato é, extraordinário, resultado fora da bolha da mediocridade, só se constrói, só se alcança trabalhando em equipe. A pergunta anterior reflete muito do pensamento da maioria da nossa gente, é achar que consegue fazer sozinho. Não consegue. uma das regras do extraordinário é você entender que 80% de tudo é melhor que 100% de nada. Às vezes, 51% de tudo é melhor que 100% de nada. Você vai continuar sendo dono, mas se você pegar algumas fatias e colocar na mão de pessoas que têm habilidade que você não tem, você vai seguir sendo dono, vai ter uma tranquilidade, vai ver a coisa fluir. O problema é que as pessoas querem ter 100% de tudo, 200% de tudo, 300% de tudo, e aí quando vai ver esse 100, 200, 300, na verdade é um vazio que só te trouxe cansaço, desgaste, perda, como perda de família, etc, etc, etc. Tem que fazer essa conta, tá? 80% de tudo é melhor que 100% de nada e às vezes, 51% de tudo é melhor que 100% de nada. Fatia seu bolo, o maior abraçado com ele. Meu irmão, você achou difícil a primeira fase? Se eu te contar quão difícil é a segunda fase, você já desiste aí antes de começar a segunda fase. E nem se assuste com a segunda fase, não é que a terceira fase é mais difícil que a segunda, tá? A décima é muito mais difícil que a nona, a milésima é muito mais difícil que a centésima. O jogador, deixa eu te contar uma coisa aqui, encarar a dificuldade é que vai fazer você um cara extraordinário, escolha o seu difícil. É esse livro aqui, escolha o seu difícil. Coisa fácil, qualquer um faz e você não é qualquer um. Eu acredito que você não seja qualquer um. o que tornam as coisas incríveis é justamente o seu grau de dificuldade. Aquela parada que a galera olha e fala caraca, vocês viram aquilo? Vocês viram o que ele fez? Vocês viram o que ela fez? O que ela fez? É isso. Entenda isso. A cada fase concluída, a próxima é mais difícil. Ou você aceita encarar essa dificuldade, ou já desiste nessa fase aí. está tudo certo dar dez passos para frente e nove para trás. Já começa considerando a sua capacidade de dar passos, depois considerando os aprendizados dos nove que você, que não te representa quanto objetivo de vida e depois comemorando o um passo que deu certo. Nunca, nunca desconsidere a sua caminhada, mesmo que ela esteja dez passos para frente e nove para trás. Tem um de vantagem aí. tenta ampliar. Dez para frente, depois oito para trás, depois dez para frente, sete para trás, um degrau de cada vez. Mas não desconsidere a grandeza, a dádiva do caminhar. Eu, nos meus piores momentos, por mais lentos que fosse o meu passo, eu chegava no final do dia, olhava para trás, curvava meu joelho ao chão, olhava para o céu ou para o mar e dizia obrigado por mais um dia de caminhada. Por mais que eu não consiga ver resultado ainda, mas estou caminhando. Faça isso. Pode surtir efeito na sua caminhada. Deus está te vendo. A melhor barraca de Copacabana, a área 51, meus melhores. Quando eu vou a Copacabana, eu estou por lá, vou deixar até o arroba aqui. Estou até contando quem fez essa pergunta porque é dos meus. Essa barraca foi iniciada por minha causa. Esse guerreiro sempre me acompanhou, que é o William. Ele, a companheira dele, o time dele sempre me acompanharam. Por minha causa, tiveram a coragem desse passe de ter uma barraca em Copacabana, sair da condição de ir para lá e para cá e ter uma barraca, conquistar o ponto. Hoje moram na zona sul do Rio de Janeiro, já em casa própria e estão lutando nas lutas deles. Meu parceiro, vocês estão crescendo para caramba. É claro que talvez você não consiga visualizar esse crescimento igual a gente que está de fora, mas estou vendo que vocês estão crescendo. todas as vezes que eu vou para a Copacabana e vejo o brilho no olhar de vocês, fico felizão. Sua vontade de fazer a sua coisa acontecer, sua busca pela equipe perfeita, seu brilho no olhar para fazer a parada, você está no caminho certo. É só uma questão de tempo para você estar mais alto ainda. Só isso. Não se esqueça que a estabilidade não existe, que vai ter dia que a venda não vai acontecer e que ainda assim tem que seguir. Deus está te vendo. Rompimento causa reflexões. Apenas o rompimento te leva para frente. Enquanto você não entender isso, você vai levar consigo um monte de coisa, um monte de lugares, um monte de lembranças, um monte de gente. As pessoas vão te puxar para trás o tempo todo. O seu olhar para trás vai te puxar o tempo todo e você não consegue nem estar no presente nem olhar a prosperidade naquele presente. Pensar em futuro baseado naquele presente. A sua vontade de ir para trás é muito maior do que viver o presente ou de que caminhar para frente. Se você não tiver coragem de romper com pessoas, com lugares, com coisas, você não avança. O rompimento traz dor, causa reflexão, mas é uma grande possibilidade de você soltar um monte de fado que carrega para enfim viver o seu extraordinário. Pense nisso. Tirando a parte que você poderia ter evitado de chamar a faculdade de facul, você está no caminho certo. Já tem seu negócio, está com o pé cravado no chão, sabe que não é um negócio ainda que a galera olha e fala, caramba, que negócio, mas já é seu. Se você visualizar as possibilidades de crescimento ali dentro e ir degrau por degrau, você pode fazer desse pequeno negócio um grande negócio. Já está fazendo a sua faculdade de gestão comerciais, está buscando aprender, está perguntando sobre conselho, está se qualificando, isso é muito bom. Tirando a parte do facul, pronuncia-se faculdade. Facul não, o facul é ruim. Pronuncia-se faculdade. Entenda a maneira correta de se fazer, de se falar, de se pronunciar, porque o mundo lá fora não perdoa essas coisas. O mundo o considera como chulo e não está de tudo errado. Se existe uma pronúncia correta, vá para a pronúncia correta. Se existe uma palavra ser dita, vá para a palavra ser dita. Isso te coloca na gaveta de cima da parada. Esse toque que eu dei de pronúncia na pergunta anterior, na resposta anterior, pode parecer uma bobagem aos olhos de quem não tem uma visão apurada das coisas, do mundo, da maneira que a galera vê as paradas. Tem alguns que podem achar que o povo também é radical, não pode nem falar isso, aquilo é. Você pode ter sua visão sobre isso, mas fato é, determinadas posturas, determinadas pronúncias, determinadas maneiras de se escrever, determinados hábitos te colocam na gaveta de baixo. Alguns te colocam embaixo da gaveta. Quanto mais profissional você for em todos os sentidos, mais alta é a gaveta que você ocupa e mais vale o conteúdo dentro daquela gaveta. pensa nisso. Cara, teve um período na minha vida e aí eu vou voltar lá em 2017, mais precisamente em 11 de março, antes de eu ir para o estudo de casa da minha caminhada. Por alguns segundos, por alguns minutos, eu chorando ali na Magia Solomão em Belo Horizonte, eu pensei, caramba, cara, mas de novo, eu tenho que ter o dedo podre porque tudo que eu toco dá errado, nada que eu faço dá certo, etc. Nesse momento, eu ouvi a voz de Deus e dizia assim, para ouvir Deus você tem que ter uma fé muito apurada. Para ouvir Deus dizer assim, meu filho, siga a luta, porque se essas coisas pequenas que hoje você deseja dê certo, elas vão te afastar das coisas grandes que eu tenho como planejamento para a sua vida. e aí eu fui entender que o que estava dando errado é porque tinha que dar errado. Se desse certo, talvez não tivesse chegado tão longe. É uma questão de fé. Aprenda com o que está dando errado e vai para a próxima. Sim, isso é uma peça chave. Não no primeiro momento. No primeiro momento tem outras coisas que são mais importantes do que isso. Por exemplo, eu passando fome eu tinha que ser inconformado. Então, ter inconformismo na fome era mais importante do que ter a ambição de comer picanha, por exemplo. Ter a ambição de melhorar de vida. Não é ambição que não vai... Tem gente que ainda confunde a ambição com ganância. É uma coisa diferente. A ambição é uma coisa benéfica, viu, galera? Mas no primeiro momento ser inconformado é muito mais chave. Eu não aceito ônibus lotado quanto condição de vida. Eu não aceito não poder comer carne. Eu não vou aceitar passar a vida inteira vestindo roupa usada. Eu não vou aceitar ter que dormir uma vida para baixo, minha mão para cima na mesma cama. Isso é mais importante no primeiro momento. Depois, no segundo momento é identificar o que eu quero quanto vida e desenvolver um planejamento para chegar lá. Depois, sim, vem a ambição, vem essas outras coisas aí. Mas no primeiro momento ser um inconformado é muito mais importante que ser um ambicioso. Isso é a minha visão, tá? Não sei se você está se referindo ao meu curso. Se for o meu curso, o link está aqui. Se não for o meu curso, aí eu vou te pedir para me mandar aí no direct o que você quer dizer. Mas se for o meu curso, está aqui o link. Não é um curso apenas sobre venda. É um curso sobre ensinamentos que são aplicáveis na caminhada rumo ao seu extraordinário, seja lá qual for. Coisas simples, mas que talvez você não consiga perceber. e você fala, caramba, cara, isso aqui eu não tinha notado, isso aqui eu não tinha percebido. E você pode entrar a qualquer momento que as aulas que já passaram são gravadas, então você pega as aulas que já passaram e todas as outras que estão por vir. Se for o meu curso, está aqui o link. Bom, sempre que eu começo a responder as perguntas, a galera parabeniza muito na caixa por eu responder em vídeo, por acreditar que agrega mais, que fica mais explicativo, que dá para entender melhor, enfim. Eu fico muito feliz porque eu optei um dia em fazer isso, a galera gostou e eu segui fazendo isso todas as vezes que eu abro caixa de perguntas e fico muito feliz em saber que vocês aprovam que a ideia sempre é um conteúdo quanto mensageiro, que é o que sou, que é o que eu me considero, sem rótulos, sem salto, sem nada, mas com uma mensagem que se aplicada pode fazer diferença na vida daqueles que estão lá do outro lado da parada. Gratidão, 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 tá? Vou dar uma pausa aqui agora, mais tarde volto para responder mais algumas. Estou na área, em visão. Faça a sua pergunta aí, visão. Fui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários.